Fala galera do meu querido backstage, como é que vocês estão, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, dessa vez não é uma Tereza, não é Imaculada, é um diabo isso aqui. É o Cramunhão, Lúcifer, Beuzebú, qualquer um você pode invocar. Essa é a pior L200 que eu já vi na minha vida. Não como carro, sim como estado de conservação. Esse carro, muito pelo contrário. Esse carro, acho que não tem nenhum que aguenta o Locatel igual esse aqui. É. Conta pros outros o que você faz com ela, como é que você liga ela. Ah, eu uso a vontade, só isso. Ah, não limpa ou não limpa. Você não lava ela? Ah, às vezes só. Por que só às vezes? Ah, eu não faço muita questão. De lavar? É. Olha o estado de conservação. E a porta saiu toda a tinta, e aí? Isso aqui foi mal pintado, eu fui mandando lavar jato, fui lavar com a VAP e aí saiu a tinta e... Você não foi reivindicar com o pintor? Não, eu falei com ele, ele deu a garantia tudo, só no levelão. Ah, então tá de boa. Você não levou de preguiça, então. É. O farol tá até novinho, por quê? Você bateu a frente dela? Não, o farol, o maninho falou, tá muito feio, vamos polir, ele poliu. Ele poliu o farol? Poliu. Eu tô vendo, tá cheio de massa aqui. Aqui, ó. Escorreu. Meu Deus do céu. Gente, que ano que ela é? 2013, modelo 14. É a top de linha, né? É, HPR. Vamos ver dentro como é que tá. Abre essas janelas tudo. Nossa senhora. O que que você aprontou com esse volante, tá com essa buzina afundada? Cara, isso aqui ela afundou e não voltou mais. Buzina ainda. É, ela buzina, só tá afundada. Só tá afundada. Nossa, pera aí, foi isso mesmo que eu vi? Calma aí, deixa eu ir desse lado. O que que você aprontou com a tela dela? Ah, a tela quebrou, cara. Bati o carro e aí... Você o quê? Bateram em mim e aí quebrou. Como assim bateram em você? Bateram em mim, o Ford car entrou atrás de mim e aí eu fiquei meio nervoso e deu um soco aqui. Não, então não foi o carro que quebrou, foi você que quebrou. É, foi, mas já tava quebrada, molhada. Você pegou merda, pá, deu um soco ali? É, foi tipo isso. Igual você fez com o para-brilho. Nossa senhora da badia. Aqui tá, tem um riscadinho. Tem um, tá um chiquinho. O que que é ele? É um GVL ali? Que carro que é aquele? É um Dodge Dart. Ah, um Dodge Dart? O carro do rei do café. O carro do rei do café. Ai, ai. Aí aqui a gente tá escutando JBL porque a multimídia parou de funcionar. Que barbaridade, eu tô impressionando. Eu tô estarecido de ver isso aqui, galera. Olha só, o estado de conservação do carro do rapaz. Do beleza, como vocês costumam dizer, né? Ele já cortou giro com ela. Liga ela pra nós ver. Ah, eu faço depois. Aqui não dá, então é o maior exemplo. É, né? Ele liga ela e faz o contagio no 8. No 8 não, porque ela não tem oito. Vai até o 6. Olha, pega na hora, hein? Pega. Bateu, pegou. Vamos lá, volta? Vamos. Vamos dar uma volta de L200. Tá chipada? Tá. Quer que eu segure? Quê? Quer que eu segure? Não, acho que eu vou pegar a minha GoPro que tá ali no up. Então tá, vamos lá. Aliás, você vai fazer isso pra mim. Como é que faz pra ir ali? Para-se aqui no meio, ó. Aqui no meio desses dois pitais. Aí para lá que eu vou pegar. Para lá onde? Do lado do seu up, velho. Aí para aquele una ali, seu up. Aí para ali. Tá. Vai lá e pega pra nós. Aí. Quem é a Marnu? Mulher do Uno ali, que eu tranquei ela. É a Marnu? Onde é que faz pra sair daqui? Aqui, isso aí. Aqui, ó. Entre as escolas e a placa. Bora o cinto. Farol. Farol, bem lembrado. E que é autoestrada, né? É. Se quiser ligar a ordem, tá? Quantos bicicletas ela tem? 140 só? 141. Parece que pra mim tinha 340 no estado que você vê ela. E o estorrado que ela dá? Tem alguma coisa aberta aqui atrás. Tem não. Nossa. Não pare a chave. E esse menos aqui resolve? Mais ou menos, né? Aquela coisa. Ela corta giro ou não? Parada corta assim, não. Nem parada. Ela só fica parada o giro assim. Ela não fica... Ela fica só... Ela não fica parada o giro assim. Vamos ver quanto que ela pega Eu tenho medo de fazer curva com essas caminhonetes Você viaja com ela bastante? Bastante não, mas pra perto bonito Pra bonito já foi 180 ficou com preguiça, hein? Ela passa de 180? Não passa, aqui não, na saída ela passa, na baixada No penhasco Na reta ela não passa de 180? É difícil Olha o freio destemperado Tá vendo? Só que não treme o volante As Hilux treme o volante Eu acho que é um freio destemperado ainda Porque eu não peguei água também É novo? É mais ou menos Isso é um mês que eu troquei Disculpa, xe Você falou que ela tá ruim pra mim? Tá bom Ah, mais ou menos Tá bom assim não Pode testar o freio pra ver se tá bom? Pode Nossa, ela é ruim de freio Nossa, ela é ruim pra caralho Ou é o pneu que tá acabado? Não, se o pneu, se ela tivesse boa Se fosse bom o freio dela, ia cantar, né? Ia travar Não Não, ela tem a BS que não deixa travar Larga quando você é pouco É, mas a BS crava e chota É, eles nunca travar É Ela nem crava Uma subida matando o carro Vamos podar o carro elétrico Você gosta dela? Cara Gostar eu não gosto Ah, para de mentir que você fica defendendo Eu prefiro ela do que muita caminhonete Qual por Hilux? Ah, é que eu tenho meio ranço de Hilux Ranço? É Eu também Porque os caras imaculam demais E pelo preço dela não tem nada É, por exemplo, a L200 recolhe retrovisor Coisa que a Hilux não faz Quer dizer, só as novas, né? É, mas as 2014 não fazia isso aí O que é isso? Sei lá Agora eu... Agora eu... Será que ele está aí? Acho que está Tá, ali ele, ó Cadê ele? Ali? No caminhão Ele e o pai dele Ô, seu mendigo Olha, põe a mão na massa mesmo Respeita, rapaz E aí, borracheiro? Bom Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Não, vergonha Você está de decomposição já Não, tá não, pô Tá zero Zero, guri Na caixa 140 mil Só no painel Porque Pra mim tem 550 mil Deixa eu ter o baiado Falou, bom trabalho A maré A bomba atômica Está guardada aí dentro Olha o Zé ali, olha o Zé ali Cadê ele? Está aí? Está ali Ô, Zé Você escapa de um raio Mas não escapa de mim Quero filmar seu Corsa Quero filmar sua caminhonete Quero filmar tudo Agora filmar O que foi que aconteceu? Que bom Tem uma ponte aqui dentro aí Ai, o que foi que aconteceu? Acontece Acontece Ai, meu Deus Vamos gravar, vamos gravar Vamos Falou Falou, meu amigo Olha o cheiro de freio Eu acabei com o seu freio Hein? Ah Olha esse 10 dele, galera Aquela S10 ali Ela é turbo 2.4 turbo E a Hilux é braba também A Hilux dele é braba Você vê, não é isso que é, né? Eles têm a transportadora E eles põem a mão na massa, né? Eles mesmo Não são filhinho de papai, né? É O que ele falou ali? Não, velho Nossa, que catinga de... Não, catinga de boi É, do boi também É isso aí, galera Você andeu sarrafo na caminhonete do Loucatel Você gostou? Educando Educando É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Meu compromisso diário com vocês Vídeo todo dia Meio-dia Aqui no canal Beleza, galera? Falou E até amanhã Meio-dia